Pessoal, como eu já falei, o inverno nesse jogo é pesado, o inverno nesse jogo é bem mais pesado que nos outros modos, até por se tratar das terras nórdicas, o inverno aqui castiga, vocês vão ficar meio travados quando o inverno chegar, se vocês não tiverem feito um pé de meia, por isso que eu falei que há necessidade de você subir o teu assentamento até o nível 3, porque é no nível 3 que você pode acumular moedas e com as moedas acumuladas vocês podem continuar, enfim, dando o segmento ao jogo, a estratégia, vocês podem continuar recrutando esse tipo de coisa. Então a minha recomendação para vocês é a seguinte, inicialmente não fiquem preocupados em chegar na terceira ilha, foquem em ficar na primeira e segunda deixando o assentamento de vocês relativamente estável, se vocês encontrarem o cervejeiro e o upgrade da flecha de prata nas duas primeiras ilhas, melhor ainda, mas fiquem focados em subir o assentamento até o nível 3 nas duas primeiras ilhas, não esqueçam dos fazendeiros, se possível o serviços, se possível o servejeiro, o inimitão da cervejaria e principalmente a flecha de prata, upgrade da flecha de prata. Vocês vão ver aqui que eu vou retornar para a primeira ilha, para reforçar a primeira ilha com o upgrade da madeira nível 2, eu acho que vai ter o nível 3 e o nível 4, o upgrade da madeira, mas eu não posso afirmar com muita certeza essa parte. Eu vou retornar à primeira ilha, vou reforçar a minha primeira ilha, vocês vão ver isso nesse detonado que eu já estou mostrando para vocês, e vou mostrar também quando eu pego o upgrade da flecha de prata. Fica muito melhor o jogo de vocês, uma vez que vocês já tem o upgrade da flecha de prata. Eu gosto tanto desse jogo, mas tanto desse jogo, que eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de horas que eu tenho, tanto no New Lands, quanto no Kingdom Two Crowns. Esse jogo é perfeito para você poder ficar jogando enquanto você ouve outras coisas. Você, sei lá, você assiste a um vídeo aí do Sérgio Sacani, se você gosta de astronomia, o Space Today, ou você deixa um podcast de fundo, ou você deixa trotes, se você gosta de ouvir trotes, tem um canal, tem uma rádio em São Paulo que é especializada em trotes, o programa Chupim da Metropolitana, você pode ficar ouvindo, ou você deixa rolando uma trilha sonora que você gosta, fica ouvindo o debate político, enfim, não importa. Esse jogo é perfeito para isso, perfeito. Você deixa passando de fundo e fica jogando. Mas a parada é essa. Não tenham pressa. Esse jogo vai punir vocês, se vocês tiverem pressa demais, em querer ficar evoluindo, expandindo, construindo. Vocês têm que prestar atenção e fazer as coisas com calma. E nunca se esqueçam. Recrutem, 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 recrutem. Nesse jogo aqui, mais do que em qualquer outro, a quantidade faz a diferença, a união faz a diferença, faz a força. E cada vez que vocês recrutam dois arqueiros, não se esqueçam. Um arqueiro, um vai para a direita, um vai para a esquerda. Então, se vocês querem aumentar os números, vocês querem, sei lá, ter 30 arqueiros defendendo a sua muralha, vocês precisam recrutar 60 para deixar 30 de cada lado. Tranquilo, não esqueçam disso. Então, eu vou deixar com vocês aí agora o detonado, misturado com esse tutorial, divirtam-se. Qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, façam, me perguntem. Se eu puder, eu vou ajudar vocês. Beleza? Esse jogo é um jogo muito maneiro para você ficar jogando ele às cegas, perdidos, sem entender qual é o propósito. Esse jogo é viciante e eu faço questão de fazer propaganda dele. Ele é muito bom. Ele é muito simples, você não precisa de um PC foda para jogar, não precisa. Você não precisa nem de controle, nem de controle. Mas se você tem um controle, se você é como eu, que ficou muitos anos sem jogar videogame, e de repente está pegando um controle, e porra, tem muito botão, estou desacostumado. Nesse jogo você usa dois botões no controle. Dois botões. É super tranquilo. Mas é isso aí, vamos que vamos, Deus abençoe, curtam o detonado barra tutorial, e eu volto no próximo vídeo. Abração, até. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?